Tá precisando de uma bênção Hoje ele vai te honrar Mil ao teu lado, dez mil à tua direita Mas ninguém vai te trocar Só não pare de orar Põe adeus no início que ele vai cuidar do fim Põe adeus no início que ele vai cuidar do fim Ele resolve tudo assim Ele resolve tudo assim Põe adeus no início que ele vai cuidar do fim Põe adeus no início que ele vai cuidar do fim Ele resolve tudo assim Ele resolve tudo assim Num estalar de dedos pra vitória ser maior Teu plano até que é bom, mas o de Deus é bem melhor Simbora que é feio de Cristo E que a partir de hoje tudo vai mudar Que a partir de hoje Deus vai te honrar Mil ao teu lado, dez mil à tua direita Mais ninguém vai te trocar Só não pare de orar Põe adeus no início que ele vai cuidar do fim Põe adeus no início que ele vai cuidar do fim Ele resolve tudo assim Ele resolve tudo assim Põe adeus no início que ele vai cuidar do fim Põe adeus no início que ele vai cuidar do fim Ele resolve tudo assim Ele resolve tudo assim Num estalar de dedos pra vitória ser maior Teu plano até que é bom, mas o de Deus é bem melhor Teu plano até que é bom, mas o de Deus é bem melhor Ainda não acabou Eu sei que por muitas das vezes você até pensou A dificuldade é tão grande A dificuldade é tão grande que não imaginou Que bem do teu lado existe alguém que te bate Vai ter virada Tua história ainda será contada Como de quem sofreu mas resistiu De alguém que tirou forças de onde ninguém Mas viu Deus vai fazer morada no teu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Deus vai fazer morada no seu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Você tem dono, você tem amigo Isso que é mal da boa, né não? Isso que é mal da boa, né não? Vai ter virada Tua história Tua história ainda será contada Como de quem sofreu mas resistiu De alguém que tirou forças de onde ninguém Mas viu Deus vai fazer morada no teu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem amigo Você tem dono, você tem amigo Você tem dono, você tem amigo Deus vai fazer morada no seu coração Deus vai fazer morada no seu coração Deus vai fazer morada no seu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem amigo Você tem amigo Você tem amigo Você tem amigo Tem dias que chegam em casa Com o coração magoado Tentando esquecer os problemas Tanta coisa na minha cabeça Não sei o que faço Tenho a Bíblia em cima da mesa E enquanto eu medito nela O Espírito Santo de Deus me consola E a mágoa do peito Vai embora Aí eu ligo o som Aumento o volume Coloco uns louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma E a pé é a Bíblia E o coração começa a se alegrar Aí eu ligo o som Aumento o volume Coloco uns louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma E a pé é a Bíblia E o coração começa a se alegrar Tem uma Bíblia em cima da mesa E enquanto eu medito nela O Espírito Santo de Deus me consola E a mágoa do peito Vai embora Aí eu ligo o som Aumento o volume Coloco uns louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma E a pé é a Bíblia E o coração começa a se alegrar Aí eu ligo o som Aumento o volume Coloco uns louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma E a pé é a Bíblia E o coração começa a se alegrar Aí eu ligo o som Aumento o volume Coloco uns louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma E a pé é a Bíblia E o coração começa a se alegrar Aí eu ligo o som E o coração começa a se alegrar Fé é a Bíblia Fé é a Bíblia E a pé é a Bíblia E a pé é a Bíblia Tempo uns louvorzão pra tocar Descia o homem de Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas o sacerdote que estava passando Desde aquele homem ele desviou Levita se aproximava Vendo o homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano Queria de viagem Ali ele parou Acolhia as feridas Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas um samaritano Queria de viagem Com coração cheio de amor Pegou aquela vida Curou minhas feridas E aquele homem salvou E se ao homem De Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote que estava passando Desde aquele homem que estava passando Desde aquele homem ele desviou Pegou minhas feridas Pegou minhas feridas Pegou aquela vida Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas um samaritano Queria de viagem Com coração cheio de amor Pegou aquela vida Curou minhas feridas E aquele homem salvou Que bella de viagem Que coadra E aquele homem E aquele homem Que coadra Eles estavam lendo E aquele homem E aquele homem E aquele homem E aquele homem Que são assim Um processo de um Tá doendo, tá, mas vai suportar Deus não te dá nada além do que consigas carregar Tá cansado, tá, mas não vai parar Quem planta chorando com certeza saindo correrá Aguenta, já vai passar Você está sendo provado, mas logo Deus te aprovará Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo de insistir Se hoje tá doendo, amanhã você irá sorrir Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo de insistir Se hoje tá doendo, amanhã você irá sorrir O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã É isso aí! É isso aí! Escuta aqui, meu filho! Assim! Aguenta Aguenta Já vai passar Você está sendo provado, mas logo Deus te aprovará Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo de insistir Se hoje tá doendo, amanhã você irá sorrir Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Aquela porta que fechou foi livramento Sem entender eu lamentei, chorei por um bom tempo Hoje eu entendo que aquilo era cuidado Pra me proteger manteve-me no anonimato Mas foi pra me ensinar, pra me conduzir Que a escolha certa não é a que me distancia pra longe Mas a que me leva pra perto de ti Trocaria mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito Trocaria mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo Mas foi pra me ensinar, pra me conduzir Que a escolha certa não é a que me distancia pra longe Mas a que me leva pra perto de ti Trocaria mil vezes mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo Ele caminha comigo